Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados presentes. E começava por perguntar ao Sr. Ministro o que já está ou não está resolvido o problema da EB23 do Tortuzendo, que lhe trouxe aqui pela primeira vez em 2016, logo a seguir, à posse deste Governo. Como o Sr. Ministro sabe, porque já repetidamente trouxe aqui o tema, as crianças e os jovens que andam nesta escola não têm direito a aulas de educação física cobertas, nem no verão, nem no inverno. E isto, Sr. Ministro, numa região onde o clima continental se faz sentir, onde há temperaturas negativas no inverno e temperaturas no verão por vezes superior aos 35, 36 graus, é particularmente grave. Trouxe-se recorrentemente a questão aqui, o Sr. Ministro comprometeu-se em estudá-la por várias vezes, o que é facto é que, tanto quanto nós sabemos, o problema continua por resolver e vai ficar por resolver nesta legislatura, porque faltam menos de seis meses para o seu termo. E a questão, Sr. Ministro, é esta, é que com tantos exemplos de desprezo pelo interior, o interior começa a sentir-se mesmo desprezado por parte deste Governo. Não é da sua responsabilidade, mas os apoios à mobilidade, indiretamente é, porque o Sr. faz parte do Governo, mas os apoios à mobilidade anunciados pelo Governo, traduzidos nos descontos dos espaços sociais, foram sobretudo para Lisboa e para o Porto. O interior ficou, até agora, sem nada. Houve recentemente a greve dos motoristas, os serviços mínimos foram decretados para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o interior ficou sem nada. Naquilo que diz respeito às suas responsabilidades diretas, a escola EB23 do Tortuzendo, quando este Governo iniciou funções, estava sem instalações para as crianças terem direito ao mesmo que têm os restantes crianças do país, mas o direito à igualdade das pessoas do interior não vingou, porque vai terminar aparentemente a legislatura e vai ficar tudo na mesma. A questão concreta é esta, Sr. Ministro. Nos menos de seis meses que faltam para o Sr. deixar funções, vai ou não fazer alguma coisa para resolver este problema? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.